Boa! Vai ser ótimo! Querem que eu faça o quê? Ah, por favor, pai, vai! É pro Timão e Pumba! Pense em tudo que fizeram por você durante tantos anos, Simba. Além disso, talvez você se diverta. Mamãe tem razão, pai. Acho que vai se divertir. Tá, eu vou fazer o que tá pedindo. Obrigado, pai. Mas se eu vou fazer, vocês duas também vão ter que fazer. Na verdade, precisamos de todos. E também da Suri e da Tifo. Legal! Podemos saltar juntos! Caion, nós vamos com certeza. Puxa, muito obrigado. Tenho que ir agora. Não acreditariam em tudo que precisamos pra essa canção. E Feliz Natal! Ah, e Feliz Natal? Feliz Natal, Caion! É, seja lá o que for. Oh, grandes, gordos, lindos e parecem ser insetos deliciosos. Bom gá. Tá guardando os insetos pra performance, né? É... Ah, no primeiro voto de Natal... Acho que é o Pomba! Tarejirim! Rapana! É o Pomba mesmo! Tenho que esconder, tenho que esconder! Ah, oi, pessoal! Ah, oi, Tio Pomba! Estão fazendo o quê? Nada, só passeando. Não estamos procurando por nada rastejante. E você? Ah, quem eu? Ah, nada! Com certeza não estou procurando por uma surpresa de Natal especial pro Timão. Isso eu garanto. É, nós também não. Bom, eu e o Ono temos coisas da guarda do leão pra fazer. A gente se fala depois. Tá legal, até mais, Bunga! Flores brancas. Perfeito. Ei, pensei que era pra guardar pra performance. Você que colocou na minha boca os insetos. Mas eu não disse que era pra engolir. Ai, vamos ter que começar tudo de novo. Ah! Ah! Por que aceitei pegar frutinhas do bosque? Ah! Ei, você aí, jovem tita! Hã? Quem tá aí em cima? Sou eu, Rojo! E os incríveis Muezy e Muevi. Devem nos conhecer como o show de viagem do Babuí. Ah, é. Eu lembro de vocês. Parece que precisa de ajuda para pegar essas frutinhas, não é? Ah, sim. Acho que preciso. Vamos lá, meninos. Ajude a tita agora. Eu nunca pensei que diria isso, mas... Obrigada, Babuínos. Mas? Pra que você precisa delas? São pra... Uma performance. Meio bobo, mas é pra um amigo. Sabe, precisamos de Babuínos também. Outra coisa que eu nunca pensei que diria. Uma performance, é? Ah, ficamos curiosos. Nos conte mais. Tá bem. Bom, vocês já ouviram falar do Natal? Uma aparência meio estranha pra uma cássia. Mas é linda. Deve ser a árvore de Natal que o Caio falou pra nós. Que bom que vieram. Somos os primeiros a chegar? Ah, não exatamente. Venham. Puxa, isso é uma grande produção. Muito bem, amigos. Prestem atenção porque só temos até o nascer do sol pra acertar tudo. Eu já sei o que tenho que fazer. Não tão alto, senão vai acordar o Chichimau, Chupumba. Desculpa. Hakuna Matata, deixa isso pra performance. Mas e nós? O que vamos fazer? Um de cada vez, tá? Oh, oi, Vossa Majestade. Não vi que estava aí. Não interrompa nada por nós, Bunga. O que dizia? Ah, é. Temos que fazer a performance direitinho se quisermos que o Bicho Noel apareça. Mas sem pressão. Isso, isso, sem pressão. Tudo bem, Bunga. Vai dar tudo certo. Espera aí. Quem é o Bicho Noel mesmo? Todos os outros sabem quem é o Bicho Noel, não é? Não. Essa vai ser uma longa noite. Tá legal. Do começo. E na árvore um rinoceronte. Isso foi demais. Obrigado, amigos. É, bom, estamos quase lá. Tá legal. Do começo.